E terminou agora há pouco em São Paulo uma reunião entre representantes do governo federal e dirigentes de centrais sindicais. O encontro faz parte de uma rodada de diálogo sobre as mudanças em benefícios previdenciários e trabalhistas publicadas no final do ano passado. Ao vivo de São Paulo, o repórter Leonardo Meira tem mais informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Aline. Terminou agora há pouco a reunião entre o governo federal e os dirigentes de seis centrais sindicais para falar sobre as mudanças de regras de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas implementadas por meio de duas medidas provisórias do Poder Executivo publicadas em 30 de dezembro do ano passado. Nesse segundo encontro, na verdade, aconteceu hoje, acabou de se encerrar aqui no Escritório Regional da Presidência da República que fica na Avenida Paulista, aqui na cidade de São Paulo. A reunião começou às 5 horas da tarde e teve a presença de quatro ministros. Da Previdência Social, Carlos Gavas, do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, do Planejamento, Nelson Barbosa, e também da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, além dos dirigentes das seis centrais sindicais. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Força Sindical, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a União Geral dos Trabalhadores e a nova Central Sindical dos Trabalhadores. A reunião de hoje foi combinada no último dia 19 de janeiro, quando aconteceu o primeiro encontro entre o governo e os sindicatos. O objetivo dessas novas regras é tornar a concessão dos benefícios mais justa e também evitar fraudes, além de fazer com que o governo economize cerca de 18 bilhões de reais por ano, o que representa 0,3% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país prevista para 2015. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, acabou de conceder uma coletiva à imprensa, onde ele disse o assunto dessa reunião com os dirigentes das centrais sindicais. O governo e as centrais estabeleceram um calendário de negociação. São dois grandes temas, principalmente. Na próxima semana vai ser comentado o tema do mundo do trabalho, falando sobre o desempenho do mercado de trabalho e a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, com foco em três temas principais. A questão da informalidade no mercado de trabalho e estratégias para diminuir esse fenômeno aqui no Brasil. O segundo tema é a rotatividade e o ministro citou a fragilidade nas relações do mercado de trabalho brasileiro. O terceiro tema é a atualização do sistema público de emprego e vias de acesso da população à oportunidade de trabalho. O ministro Miguel Rosseto disse ainda que a reunião foi muito satisfatória e o governo introduziu temas ligados às centrais sindicais na agenda de desenvolvimento e crescimento do país. Inclusive, ele informou que as centrais sindicais vão estar presentes nas discussões sobre o planejamento plurianual, que é aquele planejamento para o ano de 2016 até 2019, prevendo o crescimento e o desenvolvimento do país. O ministro Miguel Rosseto disse ainda que na próxima semana o tema das reuniões, na próxima semana mercado de trabalho, na outra semana a agenda vão ser as questões previdenciárias. O ministro informou também que a ideia é trabalhar numa comissão tripartite entre o governo federal, o Congresso, o Parlamento Brasileiro e as centrais sindicais. O ministro disse ainda que sai dessa reunião com uma agenda muito deliberativa, muito favorável e uma agenda de curto prazo que diz respeito às medidas provisórias e também uma agenda de médio prazo com relação às deliberações das centrais sindicais sobre o mercado de trabalho. O ministro encerrou a coletiva de imprensa dizendo que vai dialogar com as centrais sindicais sobre todos os pontos das medidas provisórias, estabelecendo um calendário de negociação que as opiniões foram recebidas e agora o governo, parlamento e centrais vão negociar para garantir o crescimento econômico, a geração de emprego e a preservação da renda dos trabalhadores. Aline.